Alguns dias fora das redes sociais já serviram de alerta para os seguidores de Bia Miranda ficarem preocupados. Neste domingo, a vice-campeã de A Fazenda 14 voltou aos stories e tranquilizou suas pimentinhas, como chama seus fãs. O motivo do desaparecimento foi apenas que ela passou por um procedimento estético e estava de repouso. Voltei pro Insta, meus amores. Então, tá aí, gente. Por isso que eu estava meio escondidinha, porque eu estava de repouso. Agora já faz uma semaninha que eu estou de repouso, então vim contar pra vocês. E minha vida está sendo essa, videogame. É, gente, é a vida, né? O topzinho aqui pra pra segurar os peitos. E estou peituda começou contando ela. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe sua opinião nos comentários. Voltei pro Insta, meus amores. Então, tá aí, gente. Por isso que eu estava meio escondidinha, porque eu estava de repouso. Agora já faz uma semaninha que eu estou de repouso, então vim contar pra vocês. E minha vida está sendo essa. Videogame. É, gente, é a vida, né? O topzinho aqui pra segurar os peitos. E estou peituda. Gente, eu vou contar pra vocês como foi minha experiência de colocar silicone. Tipo, eu tenho muito medo de fazer qualquer operação, qualquer coisa que for me cortar, eu tenho pavor. Tenho pavor de sentir dor. Então, foi uma coisa, assim, muito surreal. Gostei bastante. Mas eu só vou contar lá no app vizinho. Não vai ser hoje. Eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês lá, explicando como que é, como funcionam as coisas. Pra quem tem dúvida também, pra quem tem o mesmo medo que eu, ficar mais tranquila. Minha recuperação está sendo ótima. Não senti dor. A única coisa que a gente sente é incômodo. Porque coça, né? A ferida, tal. A gente não pode coçar. Mas dor, dor, a gente não sente. Então, pimentinhas que estavam preocupadas comigo. Que eu vi bastante pimentinhas preocupadas comigo. Eu não podia falar nada. Eu falava, meu Deus, tadinha das minhas pimentinhas. Estão preocupadas. Elas, o que aconteceu com a Bia? Bia, eu estou preocupada com você. O que aconteceu? Cadê você? E eu não podia falar nada. Era isso, gente. Não estou grávida. Geral. Me manda mensagem no direct falando que eu estou grávida. Gente, não estou grávida, tá bom? Se eu entro no direct agora, tem umas 50 mensagens. Você está grávida, você está grávida. Sonho com você, estou grávida. Você está grávida, está inchada, está grávida. Não estou grávida. O meu sumicinho foi por causa do silicone mesmo que a gente colocou, né? Que eu coloquei. E agora a mãe está siliconada. Agora eu já estou conseguindo fazer mais coisinhas sozinha. Antes, nos primeiros dias, assim. Nos dois primeiros dias, três primeiros dias. Eu não podia fazer muito esforço, né? Eu ainda não posso. Mas, tipo, agora eu já consigo levantar o braço. Antes eu não podia levantar o braço. Eu não conseguia muito também levantar o braço. Que dava um incomodo, assim, fortinho. O Rafa, que estava me dando banho. Sim, gente. O Rafa estava me dando banho. O Rafa estava me dando banho. Lavando meu cabelo. Escolando meu cabelo. Fazendo tudo. Ai, que amor. Que felicidade ter um homem, assim, do meu lado. E agora, eu subi aqui pra jogar. Porque como eu não tenho muita coisa pra fazer. Não posso sair. Não posso fazer esforço. Então, vou jogar o meu PUBG e o meu Free Fire. Gente, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. De quem joga. Porque eu não consigo arrumar isso aqui. O que eu queria mesmo jogar. O que eu sei jogar. É o Free Fire. Certo? Eu não sei jogar muito PUBG. Não sei. Não sou muito fã. Porque eu acho que demora muito. A maioria do tempo do jogo é correndo. Tipo, você não... Não é muita matança, entendeu? O Free Fire já é uma coisa mais... Né? É aventura. É mais louco. Só que eu instalei Free Fire aqui. E eu não consigo mirar. Porque tá falando que pra mirar tem que ser no botãozinho esquerdo do mouse. E eu clico no botão esquerdo do mouse e não vai. Eu não consigo pular a janela. Porque fala pra gente clicar o botão e não é o botão. É... Então, é horrível pra jogar. Então, quem sabe fazer essas manutenções aí de letras. Né? No jogo. Me ensine, por favor. Porque, tipo... É... Ah, Bia. Pra você tirar é esse botãozinho aqui. Esse aqui, certo? Aí esse aqui pega. Aí agora, pra você... É... Se curar. É o A. Aí eu clico A. Não vai. Ou... É... O A não é um bom... Uma boa letra pra mim na hora do jogo. Porque daí tem que fazer muita coisa pra ter que chegar até o A. Aí eu queria trocar. Tipo, A por A. Eu queria colocar pra se curar no D. Aí eu clicava no D e aí se curava. Só que eu não consigo, porque eu não acho essa configuração no jogo. Eu já procurei configuração, né? Pra... Pra arrumar. E não acho. Não consigo. Não consigo... Não consigo mexer nesses negócios de letras. No PUBG eu consegui. Eu consegui mudar tudo. Consegui configurar tudo pras letras que eu queria. Agora eu fui fire e não consigo, gente. O que que tá acontecendo comigo? E fora também que o PUBG eu tive que começar desde o zero, né? Eu já tinha uma conta no PUBG, já. Eu tava num nível aí bom. Não lembro qual nível que eu estava, mas já tava num nível bonzinho. Que eu jogava de vez em quando, mas eu subia de nível. E aqui eu tive que começar tudo do zero, né? Porque eu não consegui colocar minha conta. Eu consegui tudo do zero. O meu free fire não. Meu free fire já tem diamante, já tem dinheirinho lá. Já tem... Minha conta já tá na 74, eu acho. O level 74. Já tem minhas coisas, né? Então eu preferia mil vezes jogar no free fire do que jogar no PUBG. Estou tentando me acostumar a jogar com PUBG porque só tem isso pra eu jogar agora? Que eu goste? Sim, estou tentando me acostumar e eu tô tentando pegar as malandralhas. Mas eu preferi o free fire. Então quem sabe? E quem puder me ajudar, por favor, me ajuda. E tá vendo aquilo ali, gente? Sim. Irei fazer live, tá? Mas a live que eu queria fazer era sobre o free fire. Não era sobre PUBG. Mas se ninguém me ajudar vai ter que ser sobre PUBG. Mas primeiro eu vou ter que aumentar meu nível. Vou ter que aprender mais, né? Porque PUBG eu sou ruinzinha. Eu não sou muito boa, não. Porque não é a mesma coisa que o free fire. Mas vou ter que pegar. Então vai demorar um pouco pra fazer live. Como eu quero fazer live logo, eu quero jogar meu free fire, gente. Então vai demorar. Eu quero fazer live logo, gente. Eu quero fazer live logo, gente. Eu quero jogar meu free fire. Eu quero ver. Eu quero ver. Obrigado.